Eu tenho uma pergunta pra você aí me assistindo. Já tomou aquele susto quando você importou algo do AliExpress, da Amazon, Apple, enfim? Ou mesmo em viagens internacionais ao ver a fatura do temido cartão de crédito? Pois é, todas aquelas taxas que você nem lembrava ou nem sabia que existiam? Eu já, e infelizmente, várias vezes. Mas e se você pudesse prever o valor exato dos seus gastos e economizar no mínimo 10% ao comprar do exterior? Nesse vídeo eu vou falar sobre a Nomad, que é uma fintech brasileira sediada lá nos Estados Unidos e que te dá várias formas de economizar nas suas compras ou viagens internacionais. Você também pode ganhar até 20 dólares de cashback ao abrir a conta e colocar uma grana lá nos primeiros 15 dias. Isso porque temos um cupom bem bacana pra você usar ao abrir a sua conta, já que a Nomad é a nova parceira aqui do Mundo Conectado. Tá, mas e quem é a Nomad? Ela é uma fintech brasileira sediada lá nos Estados Unidos e que tem toda a sua grana assegurada pelas principais instituições financeiras dos Estados Unidos. Com ela você vai ter uma conta global, ou seja, você vai ter um cartão de débito, Mastercard, aceito em mais de 180 países. E você vai ter muita, mas muita economia além do cashback que eu já falei. Então eu vou deixar aqui na tela o nosso cupom, que é Mundo Conectado, tudo em maiúsculo, sem espaço, Mundo Conectado. E eu volto a falar dele daqui a pouco, você vai precisar pros até 20 dólares de cashback. Bom, basicamente a Nomad te dá vantagens pelo fato de, primeiro, ela usa dólar comercial na conversão do seu dinheiro de reais pra quando você enviar pro exterior em dólar. Segundo, em vez de pagar os 6,38% de IOF que tem aqui nesses cartões todos, se você tem a Max, se você tem um Visa Platinum, Infinity, Master Black, todos esses cobram 6,38% de IOF. A Nomad, como é um cartão de débito, é só 1,1% de IOF, que é aquela transação que você faz, transação financeira, qualquer compra, mesmo quando você não estiver viajando. Então você tá aqui comprando no AliExpress, muitas vezes você nem vê, você tá pagando o preço do AliExpress, mas na fatura do seu cartão vai vir mais o IOF de 6,38%. Reservando hotel, carro, comprando passagem desde que do exterior, tudo isso tem IOF e com o cartão da Nomad você paga só 1,1%. Essa é a primeira economia, porque com esses cartões tradicionais aqui, você também vai ter o dólar PTAX, que é um dólar um pouco mais caro. E, além disso, você vai ter o spread bancário, que é uma taxa extra que o banco cobra. Então, seu cartão de crédito tradicional te cobra um IOF mais caro, um dólar um pouco mais caro e também o spread bancário, que vai de 4% a 7%. Na Nomad, além do IOF ser só 1,1%, você tem o dólar comercial, que é mais barato, e você também tem uma taxa de serviço deles, que é de 2%, quando você abre sua conta, podendo chegar até 1%. Isso quando você evolui no programa de fidelidade. Eu já vou comentar mais sobre o programa de fidelidade deles, o Nomad PES. E agora, outra vantagem muito legal. Por não ser um banco, ela é uma fintech, você não tem taxa de abertura de conta, você não tem taxa de manutenção, você não tem anuidade no cartão. São benefícios que você tem com a Nomad. Então, todas essas taxas, elas são isentas. É muito fácil de criar sua conta ali, e essa conta pode ser tanto uma conta que você vai usar no dia a dia para fazer compras, para viajar e pagar restaurante, enfim, aluguel de carro, tudo no exterior, como também pode ser uma conta de investimento. Nessa conta de investimento, é, vamos lá, você quer investir em ações na Bolsa, então você vai fazer uma... investir nas Big Techs. Google, Apple, Amazon, você cria uma conta de investimento e nessa o IOF é só 0,38%, não tem corretagem, e você vai ali investir na Nasdaq, olha que chique. E além disso, se você tiver lucro ali de até 35 mil reais, não precisa pagar imposto de renda, e também é sem corretagem, porque não tem um atravessador. Você vai botar o dinheiro em reais, esse dinheiro vai ser convertido em dólares, e quando você investir lá fora, você não tem um atravessador para cobrar uma taxa do seu lucro. Então você tem duas modalidades de conta, a conta para pessoa física normal, que quer comprar no exterior, que quer viajar, e a conta para investimentos, para quem quer investir na Bolsa lá fora. Ficou claro? Mas chega de falar, pessoal, bora abrir a conta, baixar o app e entender como funciona. Para isso eu vou deixar dois códigos QR aqui na tela. Então aqui do lado direito já tem o QR Code para a loja Android, do lado esquerdo já tem o QR Code para a loja iOS, se você tiver Android ou iPhone, tanto faz, só escanear esses códigos, baixar o app, ele vai instalar, e o primeiro cadastro, que eu vou acompanhar com vocês, é o seguinte, você tem o app da Noma de em mãos aqui, e eu já fiz esse processo, eu vou deixar aqui no lado um passo a passo. Você vai precisar de alguns dados pessoais, nome completo, se você é ou não maior de 18 anos, se você nasceu no Brasil ou se você é um estrangeiro morando por aqui, todos esses dados você preenche junto com o CPF ali, vai botar um e-mail e uma senha, e aí você criou o seu usuário dentro do app da Nomad. O próximo passo é o mais importante se você quer o cashback de até 20 dólares, que é botar o nosso cupom. O cupom é MUNDO CONECTADO e sem nenhum espaço, aparecendo aqui de novo na tela, MUNDO CONECTADO, todas as letras maiúsculas. Colocou esse cupom, avançou e vai finalizar o cadastro ali. Vai preencher ainda alguns dados ali, uma pesquisa da própria Nomad para ela entender o seu perfil, e uma vez terminado, você finalizou o processo e já está dentro do app, e já tem a sua conta de usuário. Próximo passo é tirar aquela selfie bem bonita, tirar as fotos do seu documento, para no final das contas provar que você é você, e poder começar a usar o app com a sua conta ali já cadastrada. Esse procedimento pode levar 24 horas, entre você enviar ali os seus documentos e a Nomad aprovar. No meu caso, demorou menos de 30 minutinhos, e eu já estava aqui dentro do app, como eu estou agora. Então, uma vez dentro do app, a gente pode falar um pouquinho mais das outras vantagens da Nomad. Quando você clica na sua fotinho ali no canto direito superior, na verdade no seu ícone ali, você vai ter o seu menu, e ali já tem vários benefícios e as configurações gerais do sistema. A primeira delas que eu queria mencionar com vocês é o Nomad PES, que é o programa de fidelidade deles. Como eu falei, são cinco níveis, e conforme você vai transferindo mais dinheiro para o exterior, você vai subindo de nível. Então, você tem nível 1, 2, 3. A partir do nível 3, você já começa a ter alguns benefícios mais legais, mas no nível 2, já tem o acesso à sala VIP, e eu já vou falar mais sobre ela, tem uma sala VIP da Nomad no aeroporto de Guarulhos. E conforme você vai indo do 1 ao 5, a sua taxa de serviço vai caindo de 2% até 1%. 1.8, 1.6, 1.4. Qual é a vantagem disso? Que cada vez fica mais barato enviar o dinheiro para o exterior, cada vez a diferença entre o cartão da Nomad, e esses cartões aqui, fica maior. Então, esse programa de fidelidade deles, o Nomad PES, acaba ajudando bastante nisso. Outra coisa muito interessante é a sala VIP. Eles inauguraram recentemente, lá em Guarulhos, é uma sala VIP que dá acesso ao usuário do cartão, você pode entrar lá, tem até máquina de milkshake gratuita, eles se orgulham, essa é a primeira sala VIP com máquina de milkshake. Então, você enche a cara de milkshake e vai para o seu voo. Mas, brincadeiras à parte, é muito vantajoso para poder relaxar, principalmente gente que nem eu, assim, que vem de fora de São Paulo, e muitas vezes tem 5, 6 horas entre um voo e outro, é muito bacana, esse é outro benefício. Eles também têm uma aba aqui, que eu vou até olhar aqui no notebook, que é a aba de benefícios, pessoal. É muito legal essa aba de benefícios. Aqui, tem todas as parcerias, e é onde você economiza ainda mais. Então, se você já tinha vantagens com a Nômade, quando você vem para os benefícios e você vê o número de possibilidades, fica ainda melhor. Quer ver um exemplo? Vamos dar o exemplo das viagens. Você vai viajar, você precisa comprar passagem, hotel, alugar carro. Às vezes, você quer comprar um chip também, um e-sim, já em Guarulhos, ou no aeroporto de Galeão, no Rio, por exemplo. Tudo isso tem benefício. Então, você tem Hotels.com e Booking, com desconto e até cashback, na locação de carros, na Avis, Rent Cars, todas essas também têm benefícios. Tudo isso vai se somando na lista de benefícios, que acaba economizando na sua viagem. Então, a palavra-chave é economia, sem dúvida alguma. Isso tudo é muito fácil, porque você vai ter o seu cartão de débito, aqui o seu cartão Nômade, e você só precisa fazer a compra usando esse cartão. E esse cartão, ele te dá esses benefícios todos, da America's Chip, que é a compra do chip, e você vai para a Disney, por exemplo. Você vai para a Disney, tem cashback na compra dos ingressos, tem cashback e desconto na compra de ingresso para ver jogo de basquete do Orlando Magic. São várias vantagens mesmo. Então, essa é outra aba que eu queria falar de benefícios que eles trazem, que não são poucos e são bem legais. Mas vamos falar um pouquinho da experiência de colocar dinheiro aqui, porque você criou a conta, foi aprovada. Tá, mas como eu boto o dinheiro? Afinal, eu estou levando o dinheiro para o exterior. Eu vou ter uma conta no exterior. Muito louco isso, para quem nunca imaginou em ter. Mas se você quer economizar, esse é um passo fundamental. Então, o dinheiro é bem fácil de colocar. Primeiro, você vai colocar esse dinheiro da seguinte forma. Você vai fazer um Pix ou um TED. É muito simples. E, para isso, você vai ficar ligado na cotação do dólar. Porque, ao contrário de um cartão de crédito, quando você compra na viagem, você não pode prever quando você vai gastar esse dinheiro. Aqui você pode, porque você vai botar o dinheiro primeiro. Então, você pode ver o momento que o dólar está em baixa e, nesse momento de baixa, você coloca o dinheiro e, assim, economiza mais. Porque, se você está pagando menos no dólar, o seu dinheiro está valendo mais. E, para isso, tem outra função aqui dentro, que é o alerta de dólar. Ele é muito interessante. Eu estou aqui com o alerta de dólar. Ele te dá a opção, assim, ser notificado no celular quando o dólar cai 5, 7 ou 10 centavos. Você opta por uma dessas. Ou não quero receber. Não acredito que você tenha um cartão, você fez todo esse processo e não quer receber. Na verdade, você quer ficar informado. Se tiver uma grande queda, é o momento de você fazer a transferência em reais. E, aí, com dinheiro na sua conta de intermediário ali, você envia para os Estados Unidos. Isso porque você vai ter uma conta no Ouro Invest. Quando você cria aqui a sua conta, você vai ter uma conta no Ouro Invest. Então, eu vou mostrar um pouquinho esse processo para vocês. Mas, antes, deixa eu enfatizar que, até esse momento, você não tem um cartão ainda. Você vai ter o cartão a partir do momento que você faz a primeiro envio, primeira remessa para o exterior. Porque, se não, qualquer pessoa que instalasse o app teria um cartão. E, muita gente, às vezes, faz só por curiosidade e nunca envia o dinheiro. Então, o dinheiro acontece nessa primeira remessa. Aqui, eu já tenho esse cartão. Mas, vocês estão acompanhando aqui do lado o processo, como foi. Então, quando você clica em adicionar dinheiro, é um botão que tem aqui na tela. Você pode fazer uma conversão ou simular uma conversão. Essa simulação, ela parte de R$500, que é o valor mínimo. Então, o primeiro envio tem que ser no mínimo de R$500. E ele já te dá ali, ó. Qual é o câmbio comercial do dia? Qual é a taxa de serviço? Lembrando que isso varia de acordo com o seu nível no Noma de PES. O IOF, fica bem claro ali, de 1,10%. E o VET, que é o valor efetivo total. Somando aí a taxa de serviço e o IOF. Então, esse valor varia muito. No momento que eu abri a minha conta e fiz o primeiro envio, estava R$5,38. E na casa de câmbio, eu fiz uma simulação, estava R$5,48. Então, você ganha, inclusive, em relação à casa de câmbio. E ali eles usam o dólar PTAX ou o dólar turismo. Nem sei qual eles usam hoje em dia. Tem as outras taxas. O IOF também é 1,10% ali. Mas, como você não usa o dólar comercial, sempre fica mais caro. E você levar dinheiro vivo, pode ser meio receio de ser assaltado. Aqui você tem protegido num cartão, que pode ser um cartão virtual no teu celular. Tem essa função. Então, quando você parte do princípio que você já fez o cartão virtual, você vai poder ter ele dentro do Apple Pay, do Google Pay ou do Samsung Pay. Então, você vai poder fazer compras, desde que o seu celular tenha NFC, por aproximação, em mais de 180 países. Mas, se você vai viajar para o exterior, talvez você queira pegar uma unidade física desse cartão. Ela é gratuita. Mas, como a Nômade está nos Estados Unidos, o envio dela para o Brasil pode custar algum dinheiro, dependendo do seu nível de fidelidade. Então, como você vai viajar, provavelmente você vai querer um cartão físico. E, com esse cartão físico, você vai poder sacar em vários ATMs. Então, você não precisa se preocupar com dinheiro vivo. Por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, você tem a Allpoint. É uma parceira da Nômade, que tem milhares de ATMs, que você tem saques ilimitados de graça. Você chega ali com o seu cartão Nômade e saca sem pagar nenhuma taxa por isso. É muito prático. E, em outros países, Jackson? Essa é a pergunta que vocês devem estar fazendo. Pois é, em outros países, como um cartão Nômade é Mastercard, tem toda a rede de ATMs vinculadas à Mastercard, e a Nômade tem uma parceria até dois saques gratuitos por mês. E, se você precisar fazer um terceiro, é uma taxa bem pequena. Então, é outra vantagem. Você não tem dinheiro vivo, mas, quando precisar, consegue rapidinho em quase todos os ATMs que tem por aí. Isso é outra facilidade para quem vai viajar. Mas, pessoal, eu estava falando sobre a conversão. Vou voltar aqui, eu dei um loop e vou voltar aqui. O mínimo é R$500 de envio, então, você faz toda essa simulação aqui. Simulou? Beleza. Agora, eu quero adicionar, de fato, o dinheiro. É nesse momento que você vai criar a sua conta. Quando você vai adicionar esse dinheiro pela primeira vez. Você tem aqui na tela dados para PIX ou TED. Então, vai ter ali, ó, banco ou investe, o número da agência, o número da sua conta e, por fim, o titular da conta. Aí, você vai no seu banco, Bradesco, Itaú, qualquer um deles, faz um PIX usando esses dados ou mesmo faz um TED usando esses dados. Aí, de novo, esse procedimento pode demorar até um dia útil, mas, no meu caso, de novo, 20 minutinhos. Então, em 20 minutinhos, eu transferi R$500. Com a cotação, deu isso aqui, ó, R$92,93. E, a partir desse momento, automaticamente, o sistema já cria um cartão Nômade para mim. É nesse momento que o dinheiro foi convertido de reais para dólares que eu vou ter o meu cartão, de fato, da Nômade. E aí, é só alegria, né, galera? A partir desse momento, qualquer compra na AliExpress, qualquer compra na Amazon americana, qualquer compra na Apple americana, não faz mais sentido usar cartão de crédito. Aqui, você vai economizar, em média, 10%, mas pode ser ainda mais. Então, não faz sentido por vários aspectos. Primeiro, você vai ter um dólar mais previsível, porque você pode controlar a oscilação do dólar e fazer a transferência naquele dia. Segundo, você tem uma economia no IOF, no spread bancário, por que diabos você usaria um cartão de crédito? Por isso, pessoal, que agora eu anuncio a Nômade como a nossa nova parceira aqui do Mundo Conectado. São muitas vantagens. Se você vai viajar, por exemplo, por que não associar o cartão deles ao Uber? Associar ele a outros serviços que você possa querer comprar lá fora? Tudo que você for gastar, ou mesmo se você tem um app de streaming aqui do Brasil, mas é lá de fora. Tem gente que tem. Ou vai usar, por exemplo, um VPN para acessar o serviço lá fora de alguma coisa? Usa o cartão da Nômade, porque ele vai te dar benefício. E frisando novamente, pessoal, se você abrir aqui a conta, criar seu usuário e fizer o seu cartão através da primeira remessa, nos primeiros 15 dias, você tem até 20 dólares de cashback. São 2% de cashback, então, dependendo do valor que você enviar, é o valor que você vai ter de cashback. Então, aproveita o cupom de novo, mundo conectado, tudo caixa alta, sem espaço, é o código para você criar sua conta e ter esse benefício. Bom, já criamos a conta, ensinei como é que funciona, falei dos benefícios, e que tal se eu fizesse uma compra para mostrar isso na prática e até sugerir uma forma de ampliar essa economia, esses benefícios? Então, eu já cadastrei o meu cartão aqui no site da Amazon, já estou com o site aqui aberto e não vou rir do produto que eu vou comprar. Estou comprando aqui um pozinho para o cabelo para deixar assim mais bonitinho no vídeo. Então, é um produto barato que cabia no que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, 33 dólares. Eu já tenho aqui o cartão cadastrado, o endereço de envio, então, eu vou clicar aqui em fechar a compra no carrinho, proceder para o checkout, para o encerramento da conta, eu vou trocar o endereço aqui, eu vou botar e aí que vem a manha, Zip4Me, que é o redirecionador nos Estados Unidos. Então, duas formas de economizar esse é um combo. Eu uso o cartão da Nomad, eu já vou economizar mais ou menos 10%, aí dependendo do spread bancário do seu banco, pode até ser mais, e aí eu economizo também na taxa do que eu pagaria do imposto estadual que tem nos Estados Unidos, enviando para Zip4Me que está em um estado, no Oregon, onde o imposto é zero. Então, eu vou economizar mais ainda. e quando eu viajar para os Estados Unidos ou eu envio para o meu hotel ou espero alguns outros produtos que eu vou comprar e envio para o Brasil e aí, obviamente, eu faço alfândega ou não, vai de cada um, tento passar o produto, vocês que sabem, eu vou comprar isso aqui e vou mandar entregar no hotel na próxima viagem lá nos Estados Unidos, então vou ter uma boa economia aqui. Então, vou mudar o endereço aqui, já está cadastrado o endereço deles, tem vários endereços aqui, são muitas viagens e já foi o endereço, então vou botar o endereço deles, vou botar aqui o cartão, vou alterar o cartão, esses dados vocês não estão vendo porque a gente borrou aqui na tela, mas notem que esse é um cartão de débito, já deixa aqui marcado como um cartão de débito, então eu vou dizer para usar esse método de pagamento e por fim, como eu não tenho muita pressa, eu vou pedir um frete aqui que vai chegar daqui a alguns dias. Feito isso, é só botar a compra, notem que o imposto aqui do lado é zero, vou até assinar lá na tela, shipping, o envio é zero e o total de taxas também é zero e por isso eu vou pagar o mesmo preço do produto aqui. Vou colocar a minha compra aqui e rapidinho ela vai fechar. Ó, compra colocada. A Amazon costuma cobrar só quando ela envia o produto, então eu não vou ter aqui na hora esse débito já no meu cartão, mesmo sendo um cartão de débito, a Amazon vai levar algumas horas para processar e quando isso acabar vai cair do meu saldo aqui. Porque lembrando, é débito, então você tem um saldo, você tem que botar o dinheiro lá para poder usar o que está lá, não funciona como crédito. Se você quiser fazer uma compra acima do que você tem aqui de saldo, você não vai conseguir. Então você tem que ter dinheiro na conta. Lembrando também que dá para transferir de conta para conta da Nomad gratuitamente ou você pode até trazer o dinheiro de volta para o Brasil, caso queira, pagando aquela pequena taxinha também que depende do seu nível de fidelidade ou se você tem um dinheiro para receber de algum outro amigo em outro país e ele não quer trazer para o Brasil, dá para enviar direto para os Estados Unidos. São muitas possibilidades porque a partir de agora você tem uma conta no exterior, olha que chique. E é não só por ser chique, mas porque realmente vai te dar vários benefícios não só em compras daqui para os Estados Unidos, para a China, AliExpress, Brasileirada, toda compra na AliExpress e você vai ter esse benefício. Mas se você viajar, aí sim tem ainda mais benefícios. Galera, a Nômade realmente está surpreendendo, fazendo algumas coisas bem legais. Eu estava há algum tempo querendo fazer algum cartão para mim dessa forma. Eu criei, curti demais e resolvi trazer para vocês. Então, estou trazendo essa parceria aqui com eles. Espero que fique bem interessante para vocês. De novo, o cupom está aqui embaixo. Estou botando o QR Code aqui na tela de novo para você fazer o download do app. Lembrando que aqui na direita está para o Android, aqui na esquerda está para o iPhone. você baixa o app, cria a conta seguindo esse passo a passo, cria o seu cartão, faz a transferência e já era. Vai ter aqui um cartão virtual que funciona com Apple Pay, com Google Pay ou com Samsung Pay. Você vai pagar por proximidade e se preferir, pede um cartão físico que eles mandam para o Brasil para você ter na carteira quando viajar. Valeu, pessoal! Então, essa foi a introdução da nossa nova parceira a NOMAD e lembre, em breve vai ter um vídeo mostrando Zip4Me mais NOMAD que são dois parceiros aqui do canal e que te ajudam a economizar demais quando for comprar nos Estados Unidos. Principalmente, Apple, que no Brasil é caríssimo através desse combo aqui, dessa dobradinha de sucesso. Você vai economizar bastante e a gente vai fazer um vídeo mostrando isso em breve. Eu sou o Jackson Boeing, já sabem, se curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, afinal, isso aqui é utilidade pública, né? Desconto num país tão difícil que nem o Brasil onde tudo é caro demais é sempre bem-vindo. Mas, é isso. Vamos ter mais conteúdos em breve. Fico por aqui. Um abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau! E aí 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 E aí